E a canção Dizer Parece uma terceira guerra mundial Estás a deixar um soldado ferido A essa hora não estás a chegar Ou será que estás a ajustar o vestido Sera kutada faze novella Wiro pite kishukulike Oje logipa yami kukilela Manlobwa na kinupela Nahipaka maleha no parapa katana Watu kumana muti para watana Kahili pa maari Utumele karari Kuwaki hiata Wangile pele waraka Neka nuti anata Aba panko na mamwele Manuhuna Muro konie haya Okiwari ha maleha Ozuwe laka uiragunzi velia Watu kumani hamuti Ozuwe laka kumpelo telia Okiwari ha maleha Ozuwe laka uiragunzi velia Watu kumani hamuti Ozuwe laka kumpelo telia Mugatio ni roviraka Mugatio ni roviraka Nuhuhipi yaka Nulipele laka Namala mikiraka kukwenye Mivami roviraka Ehimi ehimi ehola Mivami tawaka Nukuhi hiata Wangile pele waraka Neka nuti anata Hapa panko namumwele, panuhuna Ogiwari hama lea, ozuwele kawiragunzi velia Watu kumani hamuji, ozuwele kakumpelotelia Ogiwari hama lea, ozuwele kawiragunzi velia Watu kumani hamuji, ozuwele kakumpelotelia Ogiwari hama lea, ozuwele kawiragunzi velia Watu kumani hamuji, ozuwele kakumpelotelia Ogiwari hama lea, ozuwele kawiragunzi velia Watu kumani hamuji, ozuwele kakumpelotelia